Amor, teu coração é teu, foste, mas volta pra mim, é teu, meu coração, sim, escuto agora, é pra ti Terminou o nosso amor, nasceu um ódio entre nós, não consigo lhe falar, canto então esta canção Em nome do amor, eu te peço pra voltar, mas em nome do amor, eu te peço pra voltar Porque és o meu amor, não posso viver sem ti, mundo é passado, amor, minha mãe, mundo és o meu amor Dê-me de carne ao trabalho, e aos meus afazeres, não consigo controlar, porque tudo é você Porque tudo é você, porque és o meu amor, não posso viver sem ti, mundo é passado, amor, minha mãe, não posso viver sem ti Eu sei, eu sei, mas eu sei que errei, eu te peço pra voltar, esqueça a briga, vem amor, vem amor, vem amor, vem amor, mas amor, vem amor, esqueça a briga, vem amor, sim amor, vem amor, porque... Ah, sim, 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 bom dia, já falei, já fiz, tudo, 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 achei Mamãe Porque és o que? És o meu amor, sim Porque és o meu amor, porque tu és o meu amor Porque és o meu amor, és pra mim e pra você Coração eterno, bunda de forçada, molha mãe Porque és o meu amor, porque meu nasceu Caçola da boca, porque és o meu amor Não posso, não posso viver sem ti Coração fica magoado, chora por você Pensar em ti, olho pra cá e vejo você Porquê? Tudo, 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 tudo é você Expressão do amor, porque és o meu amor Porque amor, se voltas, vai ser diferente o amor Vou ser sincero, calmo, pra ti Tratado com amor, carinho, vem amor Porque és o meu amor, porque és o meu amor Porque és o meu amor Hoje é só, ai amor Porque és o meu amor Te falo em tudo, mangole, santura, cabidjo Pra você me entender Porque és o meu amor És tudo pra mim, és tudo Porque és o meu amor Porque és o meu amor Porque és o meu amor Vem, vem pra mim Porque és o meu amor Porque és o meu amor Porque és o meu amor Obrigado.